Vamos escalar os times, claro, as atrações, os personagens dessa história, na sua tela o Pelotas em campo, na tela, começando com o goleiro Douglas número 1, a defesa tem Oswaldir, Negrete, Felipe e Tato, é a defesa do Pelotas, na linha de meio, Matheus Santana e Felipe Guedes, mais à frente Juliano, Jean Roberto e Hugo Sanches na frente, Hugo Almeida, é o time do técnico Antônio Picolinho, Lobão, Pelotas, Para a decisão da Recopa Gaúcha